É o misturadinho É um perigo, tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada, é minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda, que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem, eu nunca digo isso pra ninguém Mas se estou com a minha namorada, eu digo também Pra ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um, pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um, pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Que só tem apenas um espaço no meu coração Paranau Paranau, vamos assim Se liga aí, se liga na história aí Quando ela passa por aqui, fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar um novo encontro Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra você Ela se entregou, eu nem quis saber Ela quis amor, eu quis só prazer Ela se entregou, eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um shortinho tipo São Tropez Uma blusinha de tricô que faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme, diz que é uma ação Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um shortinho tipo São Tropez Uma blusinha de tricô que faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão E agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme, diz que é uma ação Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Oh, 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 oh